Olá cinéflos de plantão e testemunhas do quanto esse canal vai crescer e se tornar referência aqui no YouTube. Hoje eu trago pra vocês uma análise completa do filme A Testemunha. Eu espero que vocês gostem dos pontos levantados aqui nesse vídeo e compartilhem pra todas aquelas pessoas, familiares e amigos que vocês sabem que amam filmes. Porque nesse canal nós somos de filmes, séries e desenhos animados e tem sempre conteúdo novo pra você todos os sábados às 8 horas. Então me dá uma força aqui, se inscreve e compartilha esse vídeo. A Testemunha foi um filme lançado em 1985, uma década em que o cinema estava lançando grandes filmes icônicos e símbolos para a cultura pop. A Testemunha foi um filme que infelizmente ficou apagada no meio de tantos filmes famosos e clássicos do cinema que surgiram lá na década de 80. Filmes que eu tenho certeza que você já assistiu, como O E.T., O Exterminador do Futuro e Indiana Jones. E o último, Indiana Jones, que também teve como protagonista o ator Harrison Ford. A Testemunha tenta ser mais um filme policial com um enredo de blockbuster, mas quebra todas as características principais desse gênero. Apesar de não ser um filme policial na maneira de construir a história, ele não chega a ser decepcionante. Aparenta ser um filme de romance policial, mas poucas pessoas perceberam que esse filme é uma crítica à vida do homem contemporâneo. E como eu disse, né, esse filme tenta vender essa história incrível de ação, de policial, de corrupção, mas no fim acaba não sendo isso. Você estará vendo um mega filme de romance, na verdade. Agora eu vou ler pra vocês rapidamente a sinopse da história. A viúva Rachel e seu filho Samuel pretendem viajar e na estação de trem da Filadélfia, um menino presencia um assassinato de um policial e reconhece outro como assassino. Para protegê-los, John Book, o policial encarregado do caso, resolve levá-los de volta para a comunidade a que pertencem. Comunidade essa que refusa os benefícios da vida moderna. Ao ser ferido pelos assassinos, o detetive precisa ficar na comunidade e se acostumar com aquele estilo de vida tão peculiar. Os Ennis são uma comunidade tradicional lá dos Estados Unidos. É uma comunidade, assim, religiosa que prega coisas muito diferentes. Eles não gostam da tecnologia, eles preferem viver mais simples... Eles preferem viver da maneira mais simples possível. E nesse filme nós vemos um crescimento surreal de John Book ao decorrer da história. No começo da história, ele se apresenta como um homem frio, fechado e que não expressa seus sentimentos. Prova disso é que ele não chega a pensar no trauma que o menino Samuel pode ter sofrido ao ter presenciado um assassinato. E o John, não percebendo isso, acaba seguindo a investigação normalmente. E olha que esse menino, ele é muito carismático, ele representa muito bem a ingenuidade da infância. É muito legal quando eles estão lá no metrô e ele sai pra explorar as coisas. E a cena em que ele vê o assassinato é simplesmente genial. Tem uma construção muito boa do drama ali, sabe? Talvez o que justifique esse comportamento do John Book seja a própria carreira dele. Já que sendo um policial, ele já viu muita coisa, né? Como já dito anteriormente, John Book é obrigado a se hospedar na casa de Rachel, onde ali ele é cuidado por ela e desenvolve um interesse amoroso pela personagem. A atriz tem uma ótima interpretação, inclusive, e no olhar dela você vê a ingenuidade, o amor que ela sente por ele e a atração. Cara, a atriz arrasou. O Harrison Ford também, o menino que faz o Samuel. Todos os atores estão muito bem nesse filme. E como eu estava dizendo, o filme foca na atração que os dois personagens sentem um pelo outro, mas não chega a consumar de fato algo entre eles, já que poderia trazer consequências negativas para a Rachel, que se atrai, né? Por esse cara diferente que é o John Book. No final, o John se torna uma pessoa mais empática por influência da Rachel e do Samuel. Já, né? Que ele vê a vida de um outro jeito. No começo do filme, a irmã de John deixa claro que ele não quer um relacionamento amoroso e eu acho que essa foi a grande lição que ele aprendeu no final da história. Talvez ele tenha visto ali, né? Nesse tempo que ele passou com a Rachel que é gratificante ter uma família. Como eu falei, o filme faz uma crítica à vida urbana, afirmando que ela separa as pessoas. Enquanto uma vida mais simples ou uma vida como o dos Amish seria justamente ao contrário disso. Torna elas mais unidas. como nós vemos na cena em que eles constroem o celeiro. Nós vemos ali uma cena bonita de união em que cada um colabora para a construção do celeiro e eu amo aquela cena. Esse filme de final aberto não tem um roteiro óbvio, não tem clichês e o desenrolar da história é bem surpreendente. Tem o vilão e tudo nos leva a crer que os Amish vão sucumbir à violência para se autoproteger, né? dessa ameaça. Mas no final eles provocam um remorso no antagonista. Antagonista esse que havia sido no passado um policial de grande prestígio e que infelizmente caiu nas garras da corrupção. Esse filme apresenta uma fotografia excepcional, ótimas atuações e personagens cativantes. E fazem desse filme maravilhoso. E eu quero deixar aquele como recomendação para vocês que ainda não assistiram e eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários sobre essa obra tão maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like aqui e se inscrevam no canal e muito obrigado galera por terem ficado até o final e tchau! 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 Tchau!